Eu estou aqui com o Danilo Ribeiro para contar para a gente que jogo é esse. Ele estava jogando o warm-up, ficou em segundo lugar. Conta para a gente, Danilo, que jogo é esse? Como foi aquela mão 2 e 10? Então, Maria, queria primeiramente agradecer a organização do QSOP. Estão de parabéns nesse torneio. Eu fui no de balneário, fiquei em 14º nesse mesmo warm-up e vim decidido a defender pelo menos a posição de 14º. E aí, graças a Deus, deu no que deu, eu acabei no HU. E foi lá que foi a mão mais tensa que eu joguei, a mão que pode ter me custado a cravada. Depois, na transmissão, eu soube que estava na frente, eram as e 10. O gringo subiu, eu o Tribetei já forte, ele me voltou. Eu não fiquei confortável, achei que ele podia estar dominado. Enfim, já recebi várias broncas por ter falado esse as e 10. Mas é isso aí, muito feliz com o resultado e só gratidão mesmo. Muito obrigada, Danilo. Parabéns mais uma vez pela segunda colocação no warm-up. Esperamos te ver aqui novamente no QSOP. Com certeza, tenho certeza que ano que vem estaremos aí nas temporadas todas. Pôquer TV, o canal do Pôquer Brasileiro.